O vencedor do sorteio da Loto Max de 19 de abril de 2024, Gregório Xialtas comprou o bilhete premiado enquanto fazia compras e, quando soube que tinha ganho, partilhou em primeiro lugar a feliz notícia com a família. Xialtas disse que prioriza o agradecimento aos familiares, porque passou recentemente por um período conturbado de saúde, que terá ultrapassado com a união e o apoio da família. Gregório disse ter ficado em choque quando verificou que os seus números correspondiam à chave vencedora. Em crédulo, terá pedido a um amigo que verificasse e confirmado no leitor de bilhetes de uma loja por três vezes. Com esta vitória, Xialtas planeia assegurar o pagamento da educação dos seus filhos e viajar com toda a família, porque nesta fase de mudança refere ser mais importante criar memórias com quem o apoiou em momentos difíceis do que só comprar bens materiais. Gregório quer também retribuir à comunidade adotando um cão de resgate ao qual possa mudar a vida, como aconteceu com ele. O bilhete vencedor foi comprado no Shepard Ticket Center, no interior do Young Shepard Center, na Young Center em Toronto.